Meu Deus, olha isso cara, tá muito à vontade nos playoffs, meu Deus, olha o que ele fez, isso é imitando o LeBron James, o King. LeBron James Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com os playoffs da NBA, playoffs da NBA, segundo round, depois de sete jogos difíceis aí contra o Los Angeles Clippers, né? Passamos pro segundo round da Conferência Oeste, e cara, é uma pedreira atrás da outra, a Conferência Oeste não tem vida fácil, o menino time aqui tá um pouco relaxado aqui, sentado aí no sofá. Vamos começar os trabalhos aqui nesse segundo round dos playoffs, beleza? Antes de irmos, olha só, eu comprei aqui duas comemorações novas, duas celebrações novas, pra quando a gente acertar bolas de três pontos, né? Vale lembrar que o menino time tá melhorando, então eu comprei essa aqui do D'Angelo, certo? Ele diz que é um cara frio, né? Que tem gelo em suas veias, e comprei essa aqui também do James Arden, pra gente dar aquela zoada aí, quando a gente acertar bolas de três pontos, beleza? Essas celebrações nem são tão caras, né? Tem que ver se eu compro mais. Vou colocar essa aqui também, que eu acho que é do Gerard Smith, né? Se não me engano. Vou colocar essa também, e colocar a do Nance. Cadê a do Nance? Essa aqui. Belezinha? Vamos. Então tá aí, o desenho dos playoffs tá dessa forma. Do lado esquerdo, temos a conferência oeste. São Antônio Esposa enfrentando o Portland Trail Blazers, né? Os Blazers aí eliminaram o Memphis, e o São Antônio eliminou o Pelicans. O Golden State vai enfrentar o Oklahoma City Thunder, né? O Golden State eliminou, varreu o Utah Jazz, né? No primeiro round. Do lado direito, a conferência leste. Cleveland Cavaliers eliminou o Pistons, né? Vai enfrentar o Indiana Pacers. E o Philadelphia Seven and Sixers, olha só. Vai enfrentar o Toronto Raptors, né? Os Sixers aí eliminaram os Hornets, né? Pro 4 a 2. Olha o Philadelphia aí, hein? Vamos lá então pro nosso primeiro jogo no segundo round contra o Golden State. Eu já esperava isso, né? Desde que saiu o desenho dos playoffs. Ai, ai, ai. É hora de jogo, rapaz. Eu espero que vocês estão praticando. Você me entende, mano? Estou pronto se você não tem que ficar pronto. Eu odeio que eu tenho que ser os que me derrubar vocês. Mas alguém tem que fazer isso. Ok, mas vamos ver. Confira-me, eu não tenho a intenção de começar a minha vacação antes. May the best man win, mano. May the best man win. E isso vai ser eu. É isso aí, depois daquele bate-papo de sempre com o Kevin Durant ali no começo do jogo. Vamos pro jogo contra o Golden State Warriors, cara. Batalhas, hein? Essa é uma série que eu também espero sete jogos. Não vai ter jeito. É um time muito apelão, esse time do Golden State. Enquanto o celular fez barulho aqui. Deixa eu só tirar o som. Cara, vai ser complicadíssima essa série contra o Golden State, mano. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Olha só. Stephen Curry, Clay Thompson, Kevin Durant, Raymond Green e Zaza Pachulha. Meu Deus, cara. Meu Deus. Que time, né? O time tá completo. Zaza Pachulha está em casa. Bola vai subir pra mais um jogão dos playoffs da NBA. E vamos, cara. Vamos que vamos tentar vencer. Olha. Pachulha. Clay Thompson. Curry. Abrindo os trabalhos, Stephen Curry. Boa, boa. E ali a sua, rapidinho, vamos. Boa. Vamos ao Ladipo. O Ladipo. Pra três. Pra três. Pra três. Parede. Ah, não. Pular de errado. Calma. O Ashbrook, protegi. Excelente, garoto. Pra três. Fiz falta. Ah, cavou. Cavou o Duran. Adams. Devolve, devolve. Isso. Já fui dentro, fui dentro, fui dentro. Cadê a falta? Cadê a falta, velho? Aro. Rebote. Meu. Segundo andar. Tentar acalmar aqui, que o jogo começou muito corrido. Opa, crossover, crossover. Uuuuh. Olha essa bola que caiu. Crossover pra cima do Stephen Curry ali, que deu um pequeno passe em falso. Olha essa bola pra cima do Iggy. Meu Deus. Não podemos entrar na correria do Golden State, né? Canter. Levanta, levanta, Canter. Uuuuh. Esses são os play-offs da NBA. Tá calma. Nessa hora quase se cola de porrubou. Bora. Ah, não. Mas essa marcação tá errada, né, treinador? Tá errada. Olha. Aro. Rebote. Boa, Canter. Rapidinho. Vamos. Westbrook. Westbrook. Vem comigo. Olha que passe. Levan. Olha, foi pra cravada. É isso que eu gosto de ver. Guran tentando escapar. Olha o Dreamer de Green bloqueado. Vem comigo. Isso. Vamos, 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 vamos. Não, não, não. Calma, calma, calma. Segura, segura. Segura. Vem, Adams. Trabalha, Adams. Adams. Boa bola. Uuuuh. Foi pra cravada lá em cima, menino, hein? Foi pra cravada, hein? Olha só por cima do Shaolin, Winston. Ó, sai daí. Sai daí, Shaolin, Winston. Sai daí. Calma. Russell, Russell, Russell. Uuuuh. Westbrook foi pra dentro. Foi pra dentro, garoto. Lodi. Lodi. Vem comigo aqui, vem. Isso. Vamos pra três. Pra três. Vamos lá, Lodi. 44 a 39. A vantagem é boa. Lodi. Calma, Lodi. Parede. Segura o Lodi. Não cisca tanto assim. Não. Russell Westbrook. Anda, anda, anda. Você mexe, você mexe, você mexe. Bora. Vamos lá. Ih, cabeça de garrafão. Rebote. Iliassova. Andelman. Andelman com o Ersan e Iliassova. Que bola, hein? Que momento. Não. Rebote. M1. Vamos no contra-ataque rapidinho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Acelera, acelera, acelera. Russell. Devolve, devolve. Já fui. Fui dentro, fui dentro, fui dentro, fui dentro. Hum, a bandeja. Caiu. O releaser era perfeito também, né? Tinha que cair essa bola. Tinha que cair. Não. Rebote. Boa, canter. Vamos rapidinho. Sai, sai, ig. Sai, ig. Olha o Godala tentando dar uma de espertinho. Bom, bom. Devolve, bom. A parede, canter. Canter, vai pra onde? Vai pra onde? Volta, canter. Canter. Demo... Olha que lerdeza, velho. Olha que ler... Vai. Vou passar aqui, ó. Devolve, devolve. Levanta. Uuuuh. Que enterrada maravilhosa. Meu Deus. Olha isso, cara. Tá muito à vontade nos playoffs. Meu Deus. Olha o que ele fez. Isso aí imitando o LeBron James. O King. Calma, calma, Penny. Penny, Penny. Espera a parede chegar, Penny. Calma, eu vou pra três. Calma que eu vou pra três. Pra três. Pra três. Na sua cara, Curry. Ah, não, não, não. Corre lá, amor. Ó, vocês tão perdido na marcação, hein? Ó, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tão perdido na marcação. Tão perdido. Olha que imagem maravilhosa, hein? Vamos voltando pro terceiro, quarto. 57 a 53. Vitória parcial do Oklahoma City. Tentar manter essa vantagem boa, né? Vem aqui, vem. Isso, bate na massa aí, bate. Durant. Calma, Dremont de Green, Dremont de Green. Fudendo, Dremont de Green. Dremont de Green. Não corre não, não tenta não. Não tenta não. Ladipo. Calma, Ladipo. Ali, ó. Excelente. Vamos pra três. Vamos pra três. Pra três. Rebote. Boa, Collison. Que passe, hein, Collison. Quase errou o passe, velho. De bobeira. Quebrou um pene. Vai dentro. Passe no canter. And, o run pra ele. Falta do patchouli. A terceira falta dele no jogo. Robertson. Não trabalha essa bola, vamos. Isso, garoto. Parede aqui pra mim, vem. Bate na massa aí, bate. Vou pro outro lado, vou pro outro lado, vou pro outro lado, vou pro outro lado. Meu Deus, cara. Que cravada do time. Curry, Curry. Patchouli, cheguei. Mão na cara dele. Deu aro. Bora, bora, bora. Bora, bora. Abusar do Curry, abusar do Curry. Ero, step. Caiu. Que isso, olha o que ele fez. Olha o que ele fez pra cima do Stephen Curry. Tá procurando até agora, hein. Tá procurando até agora. Caçando o Wiggy. O Godala, olha o patchouli empurrando o canter, ó. Todo mundo tá vendo isso, patchouli. Tá todo mundo vendo isso, patchouli. Faz curtinho, hein. Vou chegar aqui, ó. Faz curtinho, vem. Isso, pene. Calma, 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 calma. Vou por baixo, por baixo, por baixo. Uh, uou. Crava lá em cima nos playoffs, garoto. Olha essa reverse maravilhosa, ó. Top 10 da SPN no final de semana, hein. Que isso. Olha essa reverse maravilhosa. Esses são os playoffs da NBA. Curtinho com Adas. Devolve, devolve lá, Adas. Isso. Crava, menino. Hustle, Ashbrook. Olha que cravada maravilhosa, hein. Que jogada. O Westbrook. 93, 84. Ali a sova. O Ashbrook, o Westbrook. Enfrentando. Tô bom. Calma, Durant, Durant. No giro, Durant. Sai, Durant, sai. Fake. Não, 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 não. Vincosta aqui, vem. Olha o Ladipo. Calma o Ladipo, calma o Ladipo. Rebote. É meu. Crava. Um. Sai daí, Clay Thompson. Sai daí. Cravada na cabeça do Cleiton, pessoal. O seu Westbrook. Adams. Vamos trabalhar essa bola, hein. Vem comigo aqui, vem. Isso. Fake. Segura. Vai. O Ladipo. Pra três. Que jogada do menino time, ó. Viu o Ladipo sozinho. Que passe. Aro. Rebote é meu. Sai, Patiúlia. Sai, Patiúlia. Vai. Eu sou o Westbrook. Devolve, 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 devolve. Que eu vou pra três. Pra três. Olá, Ladipo. Westbrook. Step back. Olá, Ladipo. Pra três. Pra três. Vem fazer o curtir comigo, vem. Vem. Adams. Calma. Russell. Russell, vai. Bora, Russell. Vamos trabalhar essa bola. Vou abrir lá do outro lado. Calma. O Ladipo. Fake. O Ladipo. O Ladipo. Pra três. Virou passeio. Bola de três pontos do O Ladipo. Mais uma. Lateral bola. Vem, vem, vem. Vem comigo aqui, que o Duran vai fazer a falta. Vai não? Vai. Fez a falta. Tá expulso. Tá expulso. O Kevin Duran com sua sexta falta com 34 pontos na partida. Tá expulso o Duran. Acertei o segundo. Timeout. De repente, talvez eu nem volto. Ih, olha o Russell Westbrook. Vocês viram isso? Viram? Olha o nível de zoeira que está com o Russell Westbrook. Nível de zoeira dele. Achei que nem fosse voltar pro jogo, mas voltei. 102 a 106. Opa, pirulito roubado. Pirulito roubado da criança. Crava, crava, crava. Crava neles, Russell. Crava neles. Release the Kraken. Olha o Russell Westbrook. Fim de papo. Fim de papo vitória no primeiro jogo do Oklahoma City Thunder. 34 pontos, 6 rebotes e uma. Quatro assistências, né? E um steal. Muito bom. Jogou bem hoje. Jogou bem hoje.